Hoje a gente vai falar mais especificamente do sistema de informação geográfica, o quanto isso é importante para a tomada de decisões estratégicas no agronegócio. Então hoje a gente vai falar e o principal questionamento, a principal pergunta aqui, para que traga de certa forma um contexto nessa apresentação, é como aumentar a produtividade e reduzir despesa. Eu acho que essa é a questão que a maioria do agronegócio, principalmente os consultores, apresentam para as empresas, como aumentar essa produtividade utilizando tecnologias digitais e com isso essa produtividade melhorar as receitas, e que essas receitas vão de certa forma gerar lucros, e esses lucros têm que também estar, de certa forma, alinhados com a redução de despesas. E essas despesas é onde a parte de censuramento remoto pode auxiliar na questão de pesticidas, entre outros pontos. Então antes mesmo de começar a falar do sistema de informação geográfica, eu trago aqui mais uma outra pergunta, como novos sistemas e soluções de censuramento remoto pode auxiliar no dia a dia da lavoura? Entenda-se aqui censuramento remoto, a técnica ou a ciência, eu gosto de utilizar como uma ferramenta em que eu extraio, ou em que o usuário extrai a informação sem contar direto com o objeto. E mais especificamente, como a gente está falando aqui de lavoura, eu quero jogar, trazer atenção aqui na parte específica, isso poderia ser aplicado a diferentes cultivares, mas aqui a gente destaca principalmente a cana-de-açúcar, e nesse slide especificamente a gente chama a atenção, eu chamo a atenção aqui para as diferentes fases do cultivo, por exemplo, poderia ser a cana-de-açúcar, desde a fase de emergência, o perfilhamento, o crescimento da parte aérea e a maturação. Então esse é o ciclo, que seria o caso de um cana-avial. E quais são os problemas que esse cana-avial pode apresentar ao longo desse ciclo de desenvolvimento? Primeiro, a detecção de falhas, pode acontecer essas falhas de plantio, é muito comum, dependendo principalmente das condições climáticas, as condições meteorológicas, o estresse ou mesmo deficiência do solo, pode trazer falhas de plantio. Um segundo ponto, um segundo problema nessa fase de desenvolvimento do cultivar, do cana-avial, é a detecção e classificação das plantas daninhas. Esse é um outro problema também muito comum durante esse ciclo de desenvolvimento. O terceiro, a gente considera como a estimativa da produção e o monitoramento do crescimento. Então é importante acompanhar toda essa fase, porque no final, aquilo que eu falei inicialmente, o produtor quer melhorar essa produtividade. E por último, as perdas. Você tem essas perdas com pisoteio de plantas. Então, esses quatro problemas, elas são muito comuns em canaviais e em outros cultivais. E qual é a solução? Como resolver esses problemas? Bom, quando a gente propõe aqui uma solução, a gente está falando de manejo preciso e em escala. E aí é uma da parte do sistema de informação geográfica. Tudo que eu estou apresentando aqui é uma preparação para a gente fazer a ferramenta SIG. Então, as soluções para aqueles quatro problemas destacados no slide anterior é que as falhas e linhas básicas de plantio, o que fazer nesse caso? Primeiro, deve-se analisar as linhas e as falhas de plantio. O processamento de imagem, ou seja, a tecnologia digital das áreas, aplicadas áreas, ela vai fazer com que você tenha mais abdez e precisão, gerando informações para planejar e executar operações de replantio mais eficientes. Benefícios, quando você utiliza essas tecnologias digitais. Você aumenta a rentabilidade da lavoura. Quando a gente fala rentabilidade aqui, basicamente a gente volta a destacar a produtividade, que é o que no final o agricultor busca, e o aumento dessa produtividade, a gente está olhando isso de uma forma para cada talhão, ou seja, dependendo de como está essa condição do talhão, normalmente os olhos não conseguem ver essas falhas e esses problemas, por isso a importância de se aplicar ao sistema de informação. E nesse sentido, a gente traz também para a detecção de plantas daninhas por drones e por satélite. Então, nesse caso aqui, especificamente por drones, o que eles fazem? Qual a importância da utilização, nesse caso, de detecção e monitoramento das plantas daninhas? Primeiro, você precisa detectar e mapear a infestação de lavouras de cana, principalmente canaviais, onde elas podem estar sendo afetadas por plantas daninhas, e com isso você gera essas informações precisas para o planejamento e execução da operação de manejo de pragas. Então, fazendo isso, você está tentando melhorar esse manejo, ou seja, com isso você melhorar a produtividade dos estadiões.